Olá, eu sou a Lara. Olá, eu sou o Gui. E a gente vai mostrar como é que a gente faz um painel de votação digital. Para produzir esse painel, a gente precisa de duas tecnologias, a fabricação digital e a eletrônica. Eu vou mostrar como é que a gente faz a fabricação digital e o Gui vai mostrar como é que a gente faz a parte eletrônica. Vamos lá? O material é composto por um painel retangular com botões, envelopes de acrílico e display de LED para contagem de votos. Diversa apresenta. Materiais pedagógicos acessíveis. Tutoriais de produção. Painel de votação. A primeira tecnologia que a gente precisa para construir esse material é o corte a laser. Para isso, a gente precisa de um desenho, que no nosso caso está disponível para download na descrição do vídeo. E com esse desenho em mãos, você vai procurar uma máquina de corte a laser que vai produzir o material para você, como esses daqui que estão cortados aqui na bancada. O que a gente vai fazer primeiro é simular a montagem da caixa com a ajuda de uma fita crepe, para a gente ter a certeza de onde vão os encaixes antes de fazer a colagem definitiva. Lara cola a caixa com fita crepe. Depois de passar a fita crepe, o que a gente vai fazer é passar uma cola instantânea na parte interna da caixa e sempre ter a certeza de que a gente está segurando a junção no lugar correto. Então, conforme eu vou passando, eu vou pressionando um pouco para ter certeza de que a caixa está sendo colada. Lara cola a caixa com cola instantânea. Pronto, agora o Gui vai mostrar para a gente como fazer a parte eletrônica do material. Para montar a eletrônica desse painel de votação, a gente vai utilizar um Arduino, que é um controlador de baixo custo e design aberto, uma protoboard, um painel digital e um botão. O painel, ele é composto de cinco botões e cinco displays de LED em que, ao clicar em cada botão, vai sendo adicionado um voto e é sendo apresentado nesse display. O quinto display, ele totaliza todos os votos apresentados em cada display. E tem um botão aqui do lado que ele zera para começar uma nova votação. Além disso, a gente utilizou um buzzer que emite um sinal sonoro a cada botão apertado. Agora a gente vai colar os painéis de LED no painel de madeira. Gui fixa a matriz de LED na caixa com cola quente. Parece um pouco complicado, mas é só seguir o esquema que está disponível para download na lista de materiais. A gente vai utilizar um botão de rosca para montagem. A gente insere ele dentro do orifício e rosqueia a outra parte para prender no painel. Gui, rosqueia o botão na tampa da caixa. Agora a gente vai fazer a última etapa, que é colar a última gaveta, que são as gavetas que abrigam o conteúdo que vai ser trabalhado. O acrílico, essas gavetas elas são de acrílico e o acrílico sempre vem com um adesivo. Então a gente tira esse adesivo. A gente tem aqui um esquema para que essa plaquinha vire como se fosse um envelope. Então o que a gente vai fazer é colar essas três partezinhas. Uma junto da outra. E depois que a gente terminar de colar isso, a gente cola essa gaveta aqui no último espaço que tem para ela. O ideal é que a gente ponha bem pouca cola, porque o acrílico mancha. Lara cola as peças de acrílico com cola instantânea. Depois que a gente colou o envelope, a gente vai colar ele no painel. Então o mesmo processo. Cola nas beiradas. Lara cola os envelopes de acrílico ao painel. Pronto, nosso painel está finalizado. Vamos votar. Lara e Gui brincam com o painel. Dentro dos quatro envelopes de acrílico, estão escritas as opções da votação. Floresta, oceano, castelo e espaço. A cada voto, um número é somado à opção escolhida e também ao total. Realização, Instituto Rodrigo Mendes e Mudalab. Patrocínio, Fundação Leman, Instituto Península e Abades. Apoio, Prefeitura de São Paulo, Secretaria de Educação e Secretaria de Inovação e Tecnologia.